Tô com material pra peixe de couro, rapaz. Aí, pessoal, acabei de arremessar uma isca de fundo aqui, a Lore. Bateu, tem outros dois ali do lado dele. Vou tentar arremessar aqui o shed pra ver se bate. E agora foi trairão. Puxo o peixe nalinha. No molhete eu tô com o trairão. E na isca artificial eu tô com o tucunaré. Ainda é a minha outra vara lá dentro. Ó, o tucunaré tá aqui. O trairão tá mais ali na frente. Peguei a terceira vara aqui pra ver se a gente consegue fazer um triplê aqui. Um trairão ali. Bateu. Bateu, no visual, no visual, no visual. Três, três, três. Três varas e três peixes. Olha. Batei um tucunaré aqui. Um trairão no molhete, o outro trairão ali e vários tucunarés ali naquele poço naquela água. Vou pegar aqui minha outra vara que tava, na verdade, pra pesca de peixe de couro. Vou desmontar agora. Pega aqui, Leandro. Tirar aqui e jogar a chumbada ali na praia. O Leandro vai pegar ali uma isca artificial. Traz o estojo aqui, Leandro. A gente vai colocar uma isca artificial aqui pra ver se a gente consegue pegar um quarteto, né? Tem o dublê, tem o teplê. E agora a gente vai pegar o quarteto. Trio. Vai saber como é que se chama isso. Bora escolher aqui. Deve ver a doutorado aqui, Leandro. Deixa eu ver o que que tem de bom prazer, gente. Essa, essa, bem aqui, ó. Vou pegar esse snap aqui. Acho que ele nem quer demais. Agora tentando ir primeiro nessa aqui. Enquanto isso, os três peixes ali, ó. Olha aí, dá um cobre aí. O trairão tá mais pra ali pra frente. Botou com o Nareta aqui no meio. Cada um com uma isca na boca. Dá um colozinho. Aí, equipamento armado tá aqui, olha. Meu equipamento de pesca de peixe de couro. Agora a gente armou pra pesca de isca artificial. Um limite de vez a 3 mil, uma vara de vez a 20 libras. E olha aí a escolhida pra tentar fazer o quarteto aqui. Tá maluco? Que coisa louca foi essa? Vai lá. Dá teu brilho, garota. Tem que tá jogadinho no meio daquela galera. Lembrando que eu tô com 3 peixes na linha, tá? Então, gostaram dessa cor. Bora ver se eles batem em outra coloração, outro tipo de isca. Vou ver essa aqui lá aparelha. Vai embora. Aqui, como é uma área de remanso, a probabilidade de os peixes ainda estarem aqui é grande. Então, bora testando. Bora testando pra ver o que que vai sair. Vai acompanhando aí. Agora uma mad dog superfície. Eles passaram saindo. Eles passaram saindo. Esses que saíram, eles estão mais a risco. Eu vou tentar jogar ali pra ver se tem algum outro ali escondido naquela sonda ali em meio das galhadas. Último arremesso aí, se não vier, eu vou trocar a disca. Não bateu, bora trocar a disca. Bota. Vou testar mais duas iscas, hein? Vou testar mais duas iscas. Vou testar de fundo. Felipe. Felipe. Olha o jacaré chegando ali. Olha o jacaré chegando ali. Três peixes na linha. Vou tentar acelerar aqui. Se ele chegar perto, eu vou afastar ele. Bora testar aqui a raptor mina lá do outro lado. Olha o jacaré chegando. Calma, 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 calma. Olha o jacaré chegando. Olha o jacaré chegando. Olha o jacaré chegando. Vai te bora daqui. Pode te bora daqui. Pode bora daqui. Ele é grande, hein? Olha, os peixes já perceberam a presença dele. Como o jacaré está na espreita aqui. Eu vou fazer mais duas arremessas e vou tirar esses peixes da água para fazer a soltura aqui para o outro lado. Vou jogar ela lá no mesmo lugar que eu bati. Vou jogar um pouco mais para a esquerda agora. Depois eu jogo fora, lá fora. E aí, tá bom já que esse jacaré está chegando muito perto. Vai daí, jacaré. Pode sair daí. Leandro, pega aqui. Deixa eu tirar o peixe da água, se não o jacaré vai batiçar. Olha, ele está indo direto naquele trairão que está ali no ché de mino. Deixa eu ver qual é a vara do ché de mino. Olha, a vara do ché de mino. A vara do ché de mino. Olha, bateu um peixe ali, Leandro. Vem daqui de volta. Antes de tirar os peixes. Deixa eu fazer só mais uma arremessa aqui. Bateu um peixe lá na frente, Leandro. Já cai atrevido, rapaz. Deixa eu jogar lá, parei. Vou jogar aqui uma João pepino. A água já caiu, Leandro, olha que tem água. Estou com material para peixe de couro, rapaz. Agora a gente vai ter que tirar. Está maluco. Cuidado, se ele vier para cima, corre para trás. Olha, olha, olha que tem água. Venha cá, venha cá. Venha cá. Venha, venha, venha atrapalhar a minha pescaria, é? Pessoal, não estou fazendo mal para esse jacaré, tá? Eu não vou matar ele. Só pegou na parte de cima. Agora arranjei uma encrenca para mim, hein? Olha, levanta o rabo. Vou tirar esse jacaré. Não, não, não estou fazendo hell. Para lowered a área já, eu acho que tem água. Até amanhã. Fica aí, fica aí, fica aí. Aí, pessoal, eu te pegou aqui essa amabilha. Pra você tentar atirar dessa forma aqui. Tá lindo, hein? Olha, garoto! Ele foi embora e deixou a isca de presente pra mim. Ainda bem que se ele não... Olha a isca onde é que ficou. Olha a isca onde é que ficou. Ainda bem que essa isca saiu. Porque se não sai agora, nunca que ia conseguir pegar essa isca. Ó. Vai pra lá. Bora finalizar ali, que o tripleto tá só esperando a gente. Aí, já, cara, é afastado o isca. Recuperado depois de um trabalhão. E agora, bora tirar esse tripleto da água aqui. Tô com dois alicates aqui. Bora começar por esse trairão aqui. Primeiro tá seguro. Bora tirar essa isca. Porque ele vai ficar perto de mim aqui, quando eu pego os outros, pra não causar acidente aqui. Tava bem fisgado aqui. Tava muito bem fisgado. Por isso que não saiu. Tava muito uma isca de três grazeias. Tão boa de fisga, que é ruim até de tirar aqui. Pronto. Isca retirada com sucesso. Vou prender aqui no meu pé. Bora tirar esse outro trairão aqui agora. Pronto. Trairão seguro, hein? Tava muito bem seguro também. Essa isca aqui é muito boa. Poderosa setenta. Garantiu aí o segundo do dublê. Agora falta só um, hein? Esse um tá pra ali. Tomara e espero que ele não esteja engatado. Figa seiscentos. Vou tentar ir pra ali. Leandro, pega aqui essas duas varas aqui. Tá na beirinha, na praia. Isso aqui foi no Shed Mino de dezoito centímetros. Tá muito bem fisgado também. Ó. Shed Mino de dezoito centímetros com anzol centímetros. Tem mais três. Seis barra zero. E vamos fazer a soltura tripla. Garoto. Aí, pessoal. Vocês acompanharam aí toda aventura dessa pescaria. Um triplê. O jacaré veio pra tentar atrapalhar aí. A gente afastou ele. Recuperamos a isca. E o momento é mágico. Tá maluco. Que coisa top. Olha isso aqui. Coisa de louco. Um triplê. Dois trairões. Um tucunaré. E agora é o momento da soltura. Ah, garoto. Olha isso. Que show. Que show. Que show. Três equipamentos diferentes. Bora fazer a soltura desse triplê aqui no rasinho. Bora ver pra onde eles vão. Vem de perto, estureque. Olha isso. Primeiro tucunaré aqui. Que já recuperou. Bora tirar aqui. Isso aqui. Calma, calma. Os três vão juntos. Os três vão juntos. Ainda não sabe que eles estão soltos. Ainda não sabe. Tucunaré já sabe. Você tá liberado. Você tá liberado. Filma lá o tucunaré indo embora. Filma o tucunaré indo embora. O tucunaré foi embora já. Mais esperto. Ei. Trairão é sempre assim. Se finge de morto. Isso aqui, quando der a porrada, ele vai fugir. Que nem um doido, ó. Vou até direcionar o primeiro aqui. Vai embora. Vai embora. Vocês estão livres. 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 Vamos embora. Ah, garoto. Show de bola. Vem acompanhando. Vem acompanhando. Vem acompanhando. Ah, um vai pra lá. O outro vai pra cá. Outro vai pra cá. Tucunaré já foi embora. Show de bola. Um triplê. Quase sai um quarteto. Quase sai um quarteto. Muitos dizem que não é triplê. Que é triplex. Não sei qual é o correto. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Eu chamo de triplê. E você? Já fez um triplê aí? Tucunaré. 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 Tucunaré.